Para de falar que você está sem dinheiro. Não! Mas eu vou explicar por que você tem que parar de falar que está sem dinheiro, tá? Então vem comigo. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Layla Compam, sou tradutora e intérprete profissional, criadora do Tradutor Iniciante. Estou toda segunda-feira aqui com vocês para dar uma dica, para conversar um pouquinho sobre como é o mercado, para você que quer conhecer mais da profissão ou para você que já está dando os seus primeiros passos e quer se manter na profissão, no mercado. Então fica aqui que a dica é boa. Estamos em janeiro, né? E em janeiro, gente, vocês sabem como é que é. Janeiro está todo mundo pobre, né? A gente gastou tudo que a gente podia e que a gente não podia no final do ano, com o Natal, com as festas de final de ano. Valeu, Natalinha! Chega em janeiro e está todo mundo desesperado para pagar as contas do cartão. Eu entendo vocês, eu sei muito bem como é isso. Quem é pai, quem é mãe, ainda tem aí rematrícula, né? Material de filho e tal, tem umas coisinhas extras para a gente pagar. Mas o papo de hoje vai ser exatamente sobre essa questão de dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro com vocês. Here comes the money! Here we go! Que a gente precisa se planejar. Afinal, a maioria dos tradutores é autônoma. Então tem que saber lidar com dinheiro, tem que saber fazer um planejamento. O que eu quero falar com você hoje é o seguinte. A gente tem uma mania, e eu me incluo nessa, tá? Por isso que eu falei a gente. A gente tem a mania de dizer que... Ah, eu estou sem dinheiro, eu estou sem tempo. Fala aí se você já não falou isso para alguém. Me conta. Duvido que você nunca tenha dado essa desculpa. Só que, na maioria das vezes, a gente não está sem dinheiro e a gente não está sem tempo. A gente tem o tempo e a gente tem o dinheiro. O que falta? O que falta não, né? Às vezes não é nem o que falta. Na verdade, a gente tem uma coisa chamada... Prioridades. Eu aprendi isso com a minha querida amiga Isabela Fortunato. Há muitos anos isso foi que... Não quantos anos assim, né? Porque minha filha era pequena. Minha filha ainda é pequena. Então, foi mais ou menos em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. Quando eu conheci a Isabela pessoalmente num workshop que ela fez sobre planejamento, produtividade. Que, aliás, ela é maravilhosa. Se vocês não conhecem, devem segui-la. Porque ela é muito boa para falar sobre isso. Com ela, eu aprendi muito essa questão da prioridade. A gente tem mais de falar assim... Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, não. Você não tem interesse. Aquilo não é prioridade para você. Ah, eu não tenho tempo para ir para a academia. Porque aquilo não é do seu interesse. Você prefere fazer qualquer outra coisa do que ir para a academia. Então, você diz que não tem tempo. Eu tenho meu exemplo. Gente, eu sempre uso meu exemplo, gente. Poxa, vocês acham que eu vou ficar falando dos outros? Vou falar de mim. Então, eu pego as minhas experiências e trago para vocês. E a mesma coisa acontece quando a gente fala assim... Ah, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Mas você vai, você foi lá e se deu de presente de Natal ou de Black Friday um celular novo, por exemplo. Mas, gente, olha só. Não é problema nenhum você comprar um celular novo, você comprar um tablet, um computador, uma pizza, o que você quiser. Eu não estou nem aí. Agora, você tem que prestar atenção no seguinte. O que vale mais para você? Um celular novo ou investimento em algo que pode te trazer retorno? Como, por exemplo, um curso. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente chega para mim e fala assim... Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de tradução. Prefiro pegar conteúdos gratuitos na internet. Conteúdo gratuito não vai te transformar num tradutor. Pelo menos não é um tradutor bom. Ponto final. Aí não tem discussão. Existem conteúdos excelentes. Aqui no canal do Tradutor Iniciante tem muito conteúdo bom. Tem outros colegas que produzem conteúdos muito bons também. Só que conteúdo gratuito não vai te transformar num bom tradutor, num bom profissional. Conteúdo pago vai é garantia? Também não. Porque tem muito conteúdo pago por aí que é uma bela porcaria. Pronto, falei. Então, Laila, o que eu faço? Você tem que aprender a selecionar. Se você está totalmente perdido, tem três vídeos aqui no canal que eu indico cursos para vocês que são bons. Mentoria você indica? Não. Ah, Laila, você não tem mentoria? Não. Mentoria é só para os meus alunos, né? De legendagem. Mais ninguém. Eu não dou mentoria, sim, para o pessoal de fora. No máximo, consultoria, mas mentoria não. E eu não indico. Se você quer começar agora, você tem que começar por capacitação, por formação. Informação você consegue de graça na internet. Você não necessariamente precisa de uma mentoria para isso. Mentoria é para quem já está dando seus primeiros passos e precisa de uma orientação mais próxima e tal. E mesmo assim, gente, na boa, eu ainda acho que não vale a pena, sabe? Você gastar dinheiro pagando mentoria. Seu professor pode ser seu mentor. Por isso que eu sempre falo, faça um curso que é melhor. Mas vamos lá. Voltando na questão do não ter dinheiro, né? O que acontece? Às vezes a gente tem preferência por pegar o nosso dinheiro e gastar qualquer outra coisa. E depois a gente fala que não tem dinheiro. Vou dar um exemplo meu para vocês. Outro, né? Eu já dei o exemplo do tempo, academia e tal. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês. Outro dia, a gente foi no shopping e eu falei assim para o meu marido. Olha, eu queria tanto experimentar um perfume, ver se ele realmente é bom, se ele é cheiroso, não sei o que. Ele falou assim, qual perfume? Aí eu vou falar, vou falar muito mal falado, porque eu não sei como é que se fala. Eu não falo francês, não sei nada de francês, tá? Então eu vou falar do meu jeito. O perfume da Lacombe. Eu acho que é Lacombe que fala, né? Não sei se fala nem a marca, né, gente? Então vocês já viram aí meu nível, tá? I love you. É, quer dizer morena em francês. Então vamos lá. La Vie Estée Belle. Não sei se é assim que fala, mas a galera do francês aí. Pronto, fiz propaganda já de graça para Lacombe. Até porque vai que alguém resolve me dar de presente. Perfume maravilhoso, porém caríssimo. De repente, gente, vale cada centavo. Eu não sei, a fixação dele parece ser boa. Eu achei ele muito cheiroso, gostei bastante. E aí meu marido falou assim, vai comprar? Eu falei, não, não vou comprar. Saí, dei uma volta no shopping e tal. Cheguei em casa, ainda fui procurar na internet, ver se eu encontrava mais barato. E o perfume custa assim, tipo, o mais barato que eu encontrei era dos anos e pouco, sabe? Então é desconfiável, né? Aí eu comentei com ele, ele, ah, mas por que você está procurando? Você vai comprar? Senão você está perdendo tempo. Eu falei, não, foi pesquisar, né? Para ver se eu encontrava num preço melhor e tal. Aí ele, mas e aí? Você vai comprar? Ele queria saber se eu ia comprar, né? Eu falei assim, não, não vou comprar. Eu parei para pensar e eu fiquei assim, cara, é, eu não vou comprar, mas não é que eu não tenha dinheiro para comprar. Eu tenho dinheiro para comprar. Mas eu prefiro pegar 200 reais e comprar outra coisa do que comprar um frasco de perfume. Se eu tiver que gastar 200 reais com roupa, com curso, com um bom headset, com um microfone, alguma coisa que eu vou usar, de repente, para o meu trabalho, ou até mesmo com lazer. Eu vou pegar os 200 reais e vou gastar muito mais feliz do que com um frasco de perfume. Porque aquele perfume não é a minha prioridade agora. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Vou dar outro exemplo para vocês. Aconteceu comigo. Eu vi uma imersão de interpretação. E esse, gente, não é um curso, assim, para quem não sabe nada, né? É mais para quem já tem experiência e quer praticar e tal. Enfim, na interpretação tem muito isso, né? Essas práticas, assim, com feedback e tudo mais. Porque a gente tem que se manter praticando. Eu vi essa imersão e eu achei muito interessante. Um preço muito bom. Assim, sério, estava um preço muito bom mesmo. E eu fiquei assim, achei que estava bom demais até para ser verdade, sabe? De tão bom que era. E eu pensei, cara, eu quero muito fazer. Quero muito fazer essa imersão. Eu acabei não fazendo. E quando eu falei com a pessoa responsável, que tinha me passado as informações, eu comentei com essa pessoa. Olha, eu gostei muito do preço. Eu achei que o preço está muito bom para tudo que está sendo oferecido. Mas eu não vou fazer agora. E não é porque, ai, puxa, eu estou sem dinheiro. Não estava caro. Eu não podia dizer que estava caro. Porque eu consegui ver o valor de tudo que foi oferecido. Não é que eu esteja sem dinheiro. Sem dinheiro a gente sempre está, né, gente? Vamos falar. A gente sempre está vivendo em crise. A gente sempre tem uma coisinha ali, uma coisinha ali para fazer. Mas a questão não é, ai, olha, eu não vou fazer o curso porque eu estou sem dinheiro. Eu não vou fazer o curso porque está muito caro. Não, eu não vou fazer o curso porque eu já tenho outros planos. Eu já tinha me planejado desde o final do ano passado. Final ou metade do ano passado. Por aí, tá? Segundo semestre do ano passado, eu já tinha me planejado fazer um curso. E depois, mais para o finalzinho do ano, surgiu um outro curso que eu também queria fazer. E aí eu fiquei assim, gente, olha só. Eu estou com dois cursos que eu já queria fazer antes dessa imersão. Não dá, infelizmente, não dá para eu abraçar o mundo com as mãos. Não tem como. Ainda mais em janeiro, que eu teria que começar a pagar por esses cursos todos agora em janeiro. E aí não tem orçamento, né, que é suporte. Ai, eu não vou! O que eu quero dizer para vocês? A gente pode estar sem dinheiro? Pode. Às vezes acontece de realmente a situação do país é crítica? É, né? Então, às vezes acontece de você. Se você consegue, né, pagar todas as suas contas e não sobrar nada. Existem pessoas que estão vivendo essa realidade. Existem pessoas que nem conseguem pagar todas as suas contas. Um dia pagar a conta de energia, outro dia pagar a conta de, sei lá, de gás. Gente, eu sei que a situação do país é crítica, né? Tem gente que, às vezes, vende o almoço para comprar a janta. Que faz revezamento de conta para conseguir pagar e não ter nada cortado. Mas eu não estou falando dessa realidade. Eu estou falando da realidade da gente preferir comprar uma coisa do que outra. Por favor, me entendam. Eu sei que existem vários níveis aí e eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, assim, eu estou falando de mim, né? Estou dando até o meu exemplo. Se eu fosse fazer todos os cursos que eu quero, com certeza, em algum momento, eu ficaria descapitalizada. Vai trazer retorno para mim? Eu tenho certeza que sim. Até porque cada curso que eu escolho fazer, por exemplo, eu tenho uma estratégia por trás disso. Por que eu vou fazer tal curso? Eu me faço essa pergunta. Antes de querer entrar em qualquer curso. E você deveria fazer o mesmo. Por que eu quero fazer esse curso? Qual o benefício que esse curso vai trazer para mim? Qual é a estratégia por trás de fazer aquele curso? E aí, eu optei por não fazer aquele curso porque eu já estava me planejando para fazer outros dois cursos. E pagar tudo em janeiro ia me deixar um pouquinho descapitalizado. Então, eu optei por não fazer e vou fazer em outra oportunidade, se houver outra oportunidade. A gente também tem que estar ciente do seguinte. Se eu deixo de agarrar uma oportunidade agora porque eu estou realmente sem dinheiro ou porque eu tenho outras prioridades no momento, e essa prioridade pode não ser financeira. Pode ser de tempo. Também não adianta, né, gente? Eu vou... Ah, me inscrevi em 10 mil cursos e não vou fazer nenhum direito também. Não faça isso, por favor. Só que você tem que estar ciente de que você pode, de repente, deixar de se inscrever em um curso. Você opta por não fazer aquele curso por outras prioridades, não importa quais sejam. E depois não tem mais aquele curso, como aconteceu comigo. A pós da Estácio, antigamente, muito antigamente, quando eu fazia a pós, tinha o curso de interpretação. A pós em interpretação de espanhol. E eu optei por não entrar na última turma, não sabia que ia ser a última turma. Eu optei por não entrar naquela turma e depois acabou. Foi a última turma. Por quê? Porque eu ia fazer a pós de interpretação quando eu terminasse a pós de tradução. E depois nunca mais abriu turma, então eu perdi aquela oportunidade. Eu poderia ser intérprete há muito mais tempo e eu só fui começar a estudar interpretação ano passado. Então, assim, você também depois tem que saber lidar com as suas escolhas. Se você optou por não fazer um curso ou por não comprar um equipamento ou qualquer coisa, e depois você perde aquela oportunidade, você tem que saber lidar com ela, com essa perda que você vai ter. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente vive em um mundo onde precisamos fazer escolhas. E eu vou falar agora com vocês do jeito que eu falo pra minha filha. Eu e o Tiago, a gente fala assim pra Diana, cada escolha, uma renúncia. Então, às vezes, a gente vai deixar de comer uma pizza, a gente vai deixar de sair com os amigos, de viajar, porque a gente vai pegar aquele dinheiro, aquele tempo e investir em alguma coisa que a gente vê que pode trazer um retorno pra gente no futuro. Vai trazer retorno? É certo? Não. Não é certo. Poucas coisas são certas na vida. E quando a gente fala de curso, eu não dou certeza pra ninguém. Nenhum curso. Pode ser a melhor universidade do mundo, pode ser o melhor curso do mundo, o melhor professor. Tem retorno? Depende, sabe de quem? De você. Só depende de você. Depende de você. Porque, às vezes, o professor pode fazer tudo. Ele pode dar o sangue. Ele pode ser o melhor professor do mundo. Se você não tá nem aí, não vai te trazer retorno. Então, depende muito da gente também. Preste atenção, analise como você usa o seu tempo, o seu dinheiro. Principalmente o seu tempo. Porque dinheiro, ele volta pra gente de uma forma ou de outra. A gente vai trabalhar, ele vai voltar pra gente. Não importa a área, né? Você pode trabalhar com tradução, você pode trabalhar com outra área qualquer. E o dinheiro vai acabar voltando pra você. Mas o tempo não volta. Então, imagina, né? Você se dedicar pra caramba e tal. Enfim, alguma coisa você vai aprender. Mas não perde o seu tempo, assim, olhando besteira na internet. Porque aí o tempo não volta a merda. Aí você perdeu mesmo. Aí não ficou nada de bom. Mas se você vai investir no seu futuro, na sua capacitação, antes de fazer qualquer coisa, de se inscrever em qualquer curso, de se inscrever em qualquer mentoria, em qualquer coisa que estão te oferecendo, pensa por que eu quero fazer isso. Que retorno você vai me trazer? Quais são as estratégias? Essas são as perguntas que eu me faço. E para de dizer que você tá sem dinheiro. Para de dizer que você tá sem tempo. Porque, às vezes, não é tempo, não é dinheiro. É prioridade. Quais são as suas prioridades? Pensa nisso pra você ter um ano de sucesso. E se você realmente tá sem grana, tá naquela situação crítica que eu comentei, que paga as contas e não sobra nada. Ou se você tá vendendo almoço pra comprar janta. Tem um vídeo aqui no canal também com dica pra você. É esse vídeo aqui. Eu vou deixar também o cardzinho aqui em cima. O link. Clica aí. Pega essa dica. Porque esse vídeo vale a pena. Às vezes, nem sempre, né? As coisas são do jeito que a gente gostaria. Então, a gente tem que fazer algumas coisas pra melhorar a nossa situação, tá? E eu tenho dicas pra você pra isso também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Se você tem interesse em trabalhar com legendagem, fica de olho. Porque, em breve, eu vou trazer uma novidade pra vocês. O CPL, que era o curso de técnicas de legendagem, acabou. Mas tem uma nova proposta chegando por aí. Fica ligado. Ó, coloca o seu e-mail no link que tem aqui embaixo, na caixinha de descrição. Porque assim que eu tiver as informações certinhas, data de inscrição, preço, tudo bonitinho, eu vou mandar uma mensagem pra vocês. Combinado? Um beijo, sucesso e, ó, analisa suas prioridades, hein? Tchau, tchau.